Um motoboy morreu em um acidente no campo comprido. A motorista, ela tava aqui ó, ela faz a conversão, olha o que acontece ó, acerta em cheio. A gente descobriu que ela apresentava sinais de embriaguez, olha o carro como ficou destruído gente. Arrebentou com tudo, acabou com a vida do motoboy. Ela foi presa em flagrante e o balanço geral acompanhou o drama dos bombeiros, da polícia pra poder tentar salvar a vítima desse motoboy. Olha como foi. A batida envolveu um 208 e uma moto. Nela estava um motoboy que trabalhava em uma pizzaria da região do São Brás. Ele tinha acabado de fazer uma entrega e estava retornando para a loja quando foi surpreendido pelo carro. O motociclista seguia pela professor João Fállars em direção ao bairro de Santa Felicidade quando foi atingido na contramão pela motorista, que tentou fazer uma conversão proibida. Com o impacto, o motociclista foi arremessado na calçada e a moto ficou totalmente destruída. A motorista que provocou o acidente ficou em estado de choque e não se lembrava do que tinha acontecido. Apresenta alguns sinais de embriagueza, fala enrolado, o hálito etílico. Várias equipes do corpo de bombeiros se revezavam na tentativa de salvar a vida da vítima. Durante mais de uma hora, as massagens cardíacas eram feitas ali mesmo, na calçada. Uma enfermeira que passava pelo local parou para prestar ajuda. Até mesmo os policiais militares que passavam pelo local ajudaram. Nós chegamos no local aqui, já tinha uma equipe da polícia realizando o atendimento. Realmente trabalho intenso, a equipe se dedicou bastante. Após quase uma hora de intensa massagem cardíaca, a vítima finalmente foi reanimada. A cena emocionou a todos que estavam acompanhando o resgate. Mas dentro da ambulância, novamente o motoboy entrou em parada cardíaca. Ele foi levado para o hospital evangélico em estado gravíssimo. As viaturas da polícia militar escoltaram a ambulância e foram abrindo caminho para que o SAMU pudesse chegar o mais rápido possível ao hospital. Nossa, que imagem, que imagem chocante. Olha só como é que ficou esse carro. Deixa eu conversar com o Thiago Silva, porque a gente vai falar ao vivo com ele que tem informações sobre esse acidente que terminou com a morte desse motoboy no campo cumprido. Thiago, a motorista, ela continua presa? Continua assim, Furlan, mas ela pode ser solta nesta segunda-feira, porque daqui a pouquinho, agora, no período da tarde, acontece a audiência de custódia. Perguntei para o delegado Edgar Santana, que é o delegado responsável pela investigação. Ele não crava que essa motorista vai ficar presa, não. Então, nesses casos, existe a possibilidade, inclusive, do juiz arbitrar fiança e ela pagar ali a fiança e ser colocada em liberdade. O motociclista era da Lapa, veio para Curitiba. Hoje, houve uma grande mobilização aqui em relação a esse caso por conta da revolta, porque a motorista desse carro, ela relatou aos policiais militares que estava retornando de um evento, de uma festa, uma despedida de solteiro ali na região e que, segundo ela, aos policiais militares, consta no boletim de ocorrência, ela tomou duas taças do gin nesse evento. A polícia acredita que até tenha sido maior o consumo pela maneira que ela se apresentou aos policiais militares. Hoje, existe uma grande revolta, porque o Henrique, que acabou morrendo nesse acidente, Henrique da Silva, era um rapaz bastante conhecido no meio, ajudava as pessoas. E os motociclistas de Curitiba estão revoltados com esse acidente. Você acompanha agora como é que foi a despedida a este jovem que deixa um filho e a família só espera por justiça. Durante seu interrogatório, ela afirmou que estava em um evento aqui na cidade de Curitiba e que teria consumido duas taças de gin. No momento que estava retornando para a sua residência, parou o veículo, sinalizou e, no momento que foi realizar a conversão, não visualizou a vítima terminando ocorrendo a colisão. Foi oferecido, na verdade, o teste do bafômetro. Ela se negou a realizar o bafômetro, mas os policiais militares observaram que ela apresentava alguns sinais típicos da embriaguez. Ela foi presa em flagrante pelo crime de homicídio qualificado pela embriaguez e permanece presa à disposição do Poder Judiciário. Vamos analisar a questão da contramão, analisar a questão do fato da carteira nacional de habilitação dela estar vencida e, caso seja possível e se enquadre na legislação penal, mudaremos a tipificação para um dólar eventual. Esse, então, é o delegado Edgar Santana, responsável pela investigação. A gente conversou com a família. Ainda hoje, a gente vai mostrar a revolta dos familiares em relação a este acidente. Ela estava com a carteira suspensa e também com a documentação do carro toda errada, né? O carro foi levado ao pátio do Detran aqui na capital e fica essa expectativa. Daqui a pouquinho, umas duas horas da tarde, Furlan tem a audiência de custódia. Será que vai ser colocada em liberdade? A motorista que provocou essa batida, ela foi presa em flagrante. Atenção aqui. A mulher está presa. A polícia reúne provas que podem complicar a situação dessa mulher na justiça, hein? Familiares, amigos do motoboy que foi morto estão revoltados e também não é para menos, hein? Amigos do jovem Henrique Jurandir da Silva, de 21 anos, prestaram a última homenagem ao motoboy que morreu quando trabalhava. Natural da Lapa, Henrique veio para Curitiba na busca de um futuro melhor. Henrique deixou o filho de um ano. Os amigos esperam agora por justiça. Mas um pai de família. E o filho dele? Vai pagar a pensão? Não vai, né? E agora? Uma criança sem pai. Ele estava trabalhando, ele não estava traficando. Henrique estava trabalhando na noite do último sábado, quando teve a moto atingida por um carro na contramão. Ela só não fugiu porque o carro quebrou muito e parou outro motoboy atrás. Assim que ele acidentou, pode ver que tinha outro motoboy atrás. O motoboy parou e segurou ela, porque senão ela tinha ido embora. Na despedida Henrique, que aconteceu aqui em Curitiba, antes do corpo seguir para ser sepultado na Lapa, muitos não acreditavam que a motorista que provocou o acidente pudesse ficar presa. Uma pessoa bêbada, sem carteira, chega do nada e mata meu amigo e cai dela. Henrique vai deixar saudades para a família e amigos. Motociclista cuidadoso nunca tinha se envolvido em acidente grave. E mais, toda vez que um colega precisasse de ajuda, lá estava ele para auxiliar. Todo mundo está abalado. Ninguém acreditou que quando falaram para mim, me ligaram. Paula, foi o Henrique. Eu não acreditei. Até agora estou sem acreditar. A motorista que provocou a colisão foi autuada em flagrante por homicídio no trânsito. Mesmo assim, ninguém acredita que ela ficará muito tempo atrás das grades. No local do acidente, ela chegou a dizer para alguns motociclistas que tinha aparentes influentes, o que deixou a categoria ainda mais indignada. É sobrinha de delegado? Cadê a justiça do Brasil? Quando é que vai respeitar o pessoal no trânsito? Acho que vai respeitar quando a gente mudar essas leis aí, sabe? Mudar o jeito de dirigir, mudar o jeito de pensar, ter mais educação no trânsito. Acho que a gente precisa mais disso. Ela falou que tinha ido numa festa, numa despedida de solteiro. Teria consumido bebida alcoólica. Isso não pode ficar assim. Quem é que vai indenizar essa família, essa criança? Meu Deus, como é que vai viver agora sem o pai? Gente, olha, essa cena é muito forte.